Música O anão de chavava, o tubarão destruía E faz jogo de palavra, pois eu tô na sintonia Com o beat que tá tocando, sentindo a energia Eu vou aquecer o seu caixão igual o sol do meio-dia Não, não é o sol do meio-dia, não é fatal Vai aquecer o meu caixão, mas quente é só mil graus Eu vou fazendo a rima, sabe que eu não me assemelho Então calma que no final você fica de joelho Quente é só mil graus e você não passa de idiota Ainda apontando mil graus, você não enxerga a sua derrota É muito trouxa, por isso que você é pinolio Pega o óculos mil graus que eu vou quebrar até os quatro olhos Mas você foi chato, desculpa, eu não vou contar até seis Não enxergo a derrota, mas enxergo a de vocês O anão de chavava de um jeito comum e o tubarão Nadava, nadava e chegava a lugar nenhum Não conta até seis, desculpa que cê caô Não conta até seis, porque o seu round acabou Tá entendendo? E eu mando o verso a mil Último filme que nós foi na resenha É você que afundou meu trio Vai tentar afundar o trio Essa aqui é a realidade Joga a resposta no outro porque é sem capacidade Vai ter um tempo de ver Assim pra interpretar a ideia de cego Mil perreio, mas ele segue sem enxergar Falou de nado Só que a sua batada São contra peixes invisíveis Eu nado, nado, pedalo É triatlo, porque eu consigo ser bom Em todos os estilos possíveis Não gostei da sua levada Pedala, pedala, triatleta e não faz nada Falou até, até Na terra de cego Esses daqui também estão Só que é pelo seu ego Não é pelo seu ego Uma coisa eu vou afirmar Você é cego não por deficiência Porque não consegue enxergar Ou melhor do que enxergar Por isso que você é um babaca Assim é triatlo Três estilos E vocês não pegam a nossa caminhada Tô me sentindo tipo cego Quando eu sou inteligente Porque eu não enxergo MC na minha frente Eu afundei seu trio Também sua levada E também seu flow E pontei pra afundar sua cara Claro que não Eu passei É só de parafé Sem caô Você foi maldita Nick Com esse beck E me encontrou Tá entendendo isso? É diferente na sessão No bang Ele é tubarão E sente o cheiro do seu sangue Então você não entendeu Foi prepotente e diferente No final um iceberg Cê gela na minha frente Eu senti o que aconteceu Porque no fim falou Que não dá sexto áudio Aqui cê se fudeu Bom Vamos para a batalha Vem que vem família Vem que vem Vem que vem Certo Mola de votação Juntos no correto Certo Família Ae Quem terminou Certo Vamos para o trio do sabor Certo família Computado Diferentemente Barulhos 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 Da Joaltão Vamos confirmar Família Sabuã Joaltão Certo Deu o Joaltão A zero Juntos no correto Família Vai que vai Certo Neste está perdido E tudo que vai Volta E o beat É esse Então veio Esantado Certo Eu vou Ele que Eu não chamo a família Que ninguém está morto Aqui não Eu estou vendo Eu estou vendo Eu estou vendo Eu não chamo a família Eu não chamo a família Vem assim ó Vocês escondem No elo de MC Tá ligado Vocês veem o povo de rima Vamos brigar na diva É assim ó Primeiro você lida com o poço Depois você fez se subir E o que acontece aqui No elo de MC Eu lidei com o poço E hoje em dia Samara faz fim E o que acontece aqui No elo de MC E o que acontece aqui E o que acontece aqui E o que acontece aqui É isso Hey É isso Tipo Tem que ter Tem que ter O que acontece aqui Você fala de mim Mas você se fodeu Falou que eu afudei o seu trium Mas é você Que tá fundando o seu É tubarão É grande no regime O Nemo é peixe pequeno Mas ele é o dono do filme Ah Assistiu a Disney Pode crer Vou te matar Ele é peixe grande Eu te bater Chamou o pulseiro do telar Tá entendendo? Me desculpa Por isso eu mando nessa linha Sua rima é igual a João Tão Baixinha Nossa, o cara vem pela sua inovação Porque pela baixada você só tá por cotação E eu tô te explicando Aqui eu sou eficaz O anão não deixava e os anãozinhos aqui rimam demais Só no seu ponto de vista Até porque teu nome hoje aqui que eu vou riscar a lista Engraçado, você vive no cinismo Nemo é o dono do filme Só é foda pelo poder do protagonismo Eu te ganho até eu me mando em baleiais Esse cara é fraco e tamanho não é documento Que eu não tenho de altura Eu confesso com meu talento Já que rimou em baleiais O tubarão chega e baleia Os três de uma vez Pra mim não tem problema, não compete Por isso que meu microfone é uma K47 Chega a ser uma ironia ou então uma piada A João Tão Baixinha bate no tio da baixada Amigo que me disona com você tutelar Minha família tá presente só pra ver você apanhar Lá voto que é o peixe palhaço, tá entendendo desse hit Não esquece que o megalodon dá uma surra na mobdic Vai entender o meu parceiro aqui na improvisada O meu jeito é baleiais Essa rima decorada... Não esquece que o megalodon dá uma surra na mobdic Eu faço pra interpretar Tô sem limite Literatura cê não vai superar Cê não conhece estuda E é que eu vim explicar Quando não faz nada na vida Não adianta do outro falar Não faz nada na vida É o que você tem pra contestar Tô fazendo muita coisa na minha vida É você que não para pra enxergar Nem tem obrigação pra fazer isso Uma coisa que eu posso dizer E bando em baleiais É a Dória O teu talento você conseguiu esquecer Se você conseguiu me dar uma mais clichê Eu achei essa vida de uma merda Então cala essa bota Então vai se fuder Vou fazendo a minha levada Tá ligado que eu tenho minha fé A verdade é a Dória tá aqui Só que ela esqueceu de lavar o seu pé E você de novamente É o que eu acho Procurando o Nemo Vai descer por água abaixo De tanto procurar o Nemo Você achou a realidade Vai pra batalha Desceram 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.